Você e Seu Corpo Oferecimento Vivenda do Brasil Cosméticos Inteligentes E hoje o quadro Você e Seu Corpo traz um tema muito importante Bulimia Preste atenção O desejo de ter um corpo perfeito pode causar distúrbios alimentares E é sobre esse tema que o quadro Você e Seu Corpo vai abordar hoje Esse problema requer um tratamento específico e apoio da família Dr. Fernando, qual a diferença entre bulimia e anorexia? Bom, na verdade são duas doenças que participam de alterações do comportamento alimentar A anorexia ela é uma doença que tem uma perda de peso maior, o paciente tem uma preocupação exagerada com a perda de peso, com manter o peso abaixo do mínimo e a bulimia também há essa preocupação porém a bulimia lança a mão de mecanismos compensatórios vômitos, uso de laxativos e o diuréticos para compensar aquele possível ganho de peso que possa estar ocorrendo Doutor, geralmente, por que o paciente desenvolve a bulimia nervosa? Existem pessoas que podem na população estarem mais sujeitos a essas doenças principalmente a bulimia são pessoas que se preocupam mais com o visual com a parte estética e no caso são pessoas que se preocupam mais com o corpo por exemplo, bailarinas manequins pessoas que desfilam na verdade, modelos fotográficos e até mesmo alguns estudantes da área de nutrição poderiam, ou psicologia também, ter essa tendência A paciente de bulimia não apresenta as características da magreza de uma paciente por exemplo, da anorexia geralmente ela não assume a doença e muitas das vezes coloca a culpa na compulsividade da ansiedade por comer Por que essas pacientes, doutor agem desta forma? Na verdade, ela age assim porque ela preocupa-se muito com o peso e por causa dessa preocupação ela tende a compensar isso ela passa um pouco do peso porque ela tem episódios em que ela se alimenta em grande quantidade isso acaba fazendo com que o peso dela se eleve e ela vai com isso lançar a mão de mecanismos para compensar esse ganho de peso que porventura aconteça isso vai ser através de vômitos através de uso de laxativos e diuréticos Quais são as complicações decorrentes desta doença, doutor? As complicações são relacionadas a esses episódios de vômitos que ocorre ou diarreia ou aumento do volume de urina então por causa disso eles perdem líquidos tanto pelos vômitos quanto pela urina quanto pelas fezes então eles desidratam eles podem desidratar eles podem perder elementos fundamentais do nosso sangue como eletrólitos, sódio, potássio e às vezes essas perdas levam a outros distúrbios de alterações do ritmo cardíaco e são distúrbios mais graves por essas perdas então essas são as complicações principais Que tipo de profissional o paciente de bulimia deve procurar para auxiliar no tratamento desta doença? Na verdade quando a doença é confirmada ela já passou por uma avaliação médica pelo menos por um clínico para que depois essa doença seja tratada os profissionais mais indicados seriam o médico nutrólogo o médico psiquiatra porque é uma doença psiquiátrica então há necessidade da psiquiatria estar envolvida com esse problema e dentro da equipe não só os médicos outros profissionais como por exemplo nutricionistas e psicólogos que fazem parte de uma equipe multidisciplinar que possam estar ajudando esses pacientes Eu quero agradecer Dr. Fernando a sua participação no quadro Você e Seu Corpo e na semana que vem nós voltamos com mais novidades para vocês Eu quero agradecer Eu quero agradecer